Esse vídeo tem parceria da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas e mais confiável do mundo, patrocinador oficial de Chelsea, Liverpool, Barcelona, entre outros gigantes europeus. Para começar a apostar é simples, clique no link que está no comentário fixado, faça seu cadastro e utilize o código promocional Palmeiras hoje, assim você irá dobrar o valor do seu primeiro depósito. Na noite deste sábado, 23, Palmeiras e Corinthians se enfrentam à Arena Barueri, às 19h, horário de Brasília, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ainda não conquistou nenhuma vitória na competição. Em três partidas disputadas, são dois empates fora de casa, diante de Goiás e Flamengo, e uma derrota para o Ceará dentro de casa. O técnico Abel Ferreira segue sem contar com o zagueiro Luan, que tem uma lesão muscular. O português poderia optar por Rafael Navarro como referência do ataque, mas a tendência é que ele mantenha Rony como centroavante, no esquema que foi a base das conquistas mais recentes do clube. Com um bom retrospecto contra o Corinthians longe da capital paulista, o Palmeiras vai a campo da seguinte maneira no derby paulista deste sábado, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Em cinco partidas contra os principais rivais, o Palmeiras obteve quatro vitórias, sendo que uma delas aconteceu na final do Campeonato Paulista diante do São Paulo, pelo sonoro placar de 4 a 0. A única derrota aconteceu justamente no jogo de ida, no Morumbi, por 3 a 1. Contra o Corinthians, o Verdão venceu por 2 a 1 na fase de grupos do Paulistão. E a torcida do Verdão? Está confiante na vitória contra o Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.